Amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir que tique o DJ tá me chamando Eu tô pegando o que quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar? Problemação Engana o seu Problemação Engana o seu Amor Eu te avisei pra não ficar me esperando Eu não sou santa e a pista tá fervendo Pode vir que tique o DJ tá me chamando Eu tô pegando o que quiser, amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar? Problemação Engana o seu Meu corpo te enlouqueceu Meu corpo te enlouqueceu Problemação Se você gosta de mim 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 Quem mandou você se apaixonar? Problemação Eu não tô pegando o seu Eu não sei Vai ver até amanhã A CIDADE NO BRASIL